Som Gospel Som Gospel 2015 Candidatos da Semana Andressa Ayala, de Belforrocho, 20 anos Membro da Assembleia de Deus, Resgatando Vidas Tem milagre, meu irmão No jejum, na oração O deserto não foi feito pra crente morrer É apenas um preparo pra você vencer Loane Santos, de Belforrocho, 24 anos Membro da Assembleia de Deus, Boas Novas Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Alênio Câmara, de Belforrocho, 21 anos Membro da Assembleia de Deus, Resgatando Vidas Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Vote no seu preferido pelo telefone Dois quatro meia um zero zero noventa e três ou no site Rádio noventa e três ponto com ponto BR Acompanhe a programação da noventa e três FM Som Gospel, o maior concurso de música do rádio brasileiro Dicianeiro 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 Dicianeiro